Por favor me diz quem é você Quem me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Um passinho dos 90, vamos lá Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez Toda noite Toda noite fica me excitando Eu tô tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Meu bem, meu bem Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez Toda noite Toda noite fica me excitando Também é uma loucura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Dizem que vem de pressa pro meu coração Tchau